Música Vou mostrar através deste vídeo a forma de importar pontos criados numa estação total ou num GPS e após isso criar respectivas curvas de nível. O software em causa o DTC Pro é um software que corre no ZWK 2019 e tem toda a panóplia de opções para tratar estes pontos. Primeiramente vamos importar os pontos num fecheiro. Utilizo o formato de fecheiro com os atributos ponto, norte, este, altura e código. Basta fazer a aceitação. Vou utilizar uma escala 1-200. E vou permitir fazer o autodraw. Foram importados 227 pontos. Gastam eles com os respectivos atributos. Neste momento, vou necessitar de uma linha limite da área de levantamento para que o software distinga a área em causa. Vou desenhar uma polilinha, pode ser mesmo no Layer 0. E estamos prontos então para criar as curvas de nível. Surface Creation Dou-lhe o nome No caso vai se chamar levantamento topográfico 300 pontos Poderia ser outro Vou selecionar os pontos Primeiramente Posso fazê-lo através dos Layers Mas vou utilizar o método de seleção no ecrã Uso a seleção por Crossing Window Preciso de um limite Como tinha falado anteriormente Vou selecioná-lo diretamente no ecrã também E tenho uma zona de inclusão Se necessitar de excluir alguns pontos Teria de criar uma zona de exclusão Que não vai ser o caso Basta-me agora Selecionar os Break Lines Mais uma vez pelo MET Crossing Window Vou permitir que faça a geração dos contornos Tais linhas de corte de nível Vou para já deixar a geração do modelo digital do terreno E basta somente fazer a aceitação E deixar que o DTC Pro faça o restante trabalho Tais linhas de corte de nível